Teu sangue derramado Por mim na cruz O amor maior Demonstrado, Jesus Eu me rendo Eu me prostro Eu creio Morrer é lucro E viver Viver é Cristo Viver é Cristo Viver é Cristo Me sirve r$$$$ Vem direi Ao Senhor Jesus Ó minha alma Pra sempre louvarei Teu nome Vem direi Ao Senhor Jesus Ó minha alma Pra sempre louvarei Teu nome Vem direi Ó minha alma Pra sempre louvarei Teu nome Ó minha alma Pra sempre louvarei Teu nome Jesus Pra sempre louvarei Teu nome Pra sempre louvarei Pra sempre louvarei Pra sempre louvarei Teu nome Pra sempre louvarei Eu te amo Pra sempre louvarei Pra sempre louvarei Pra sempre louvarei Obrigado.